Na nossa parte de cima tem essa forma de chegar pela escada, ou tem também a forma de vir com o elevador. Então, gente, ó, aqui é o quarto do Lohan. Aí, ó, gente, o quarto da Naomi é esse aqui. E também recebeu papel de parede agora recém. Ai, como eu amo o nosso banheiro! Então aqui é o meu closet, aqui eu tenho todas as minhas roupas. Não! Não! Não, não! Não, não! Oi, gente, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, tava dando uma olhada nos comentários. No vídeo, parte 1 aqui do tour pela minha casa. Eu estou aqui respirando, né? Porque tem os comentários, minha gente, minha gente. Tá, mas tudo bem. Seguinte, agradeço de coração, tá? Todo mundo que comenta, que interage, enfim. Aceito críticas consultivas, é isso aí, gente. Obrigada, tá? Pela companhia, pelo carinho. Show de bola! Agora eu estou falando pra vocês. Esse vídeo tá muito legal, muito legal. Porque é parte 2 de o tour aqui pela minha casa, tá, gente? Como vocês pediram, tá? Muitos pediram. Quem não viu a parte 1, é legal assistir, tá, gente? Vamos assistir pra, né, fazer todo o link aqui. E hoje, como prometido, na parte 2, eu vou mostrar pra vocês o nosso terceiro andar aqui. O nosso, né, último andar aqui de casa, tá, gente? Pra baixo fica a garagem, que eu mostrei no outro vídeo. Aqui fica, né, nossa sala, área, boneco, zinha, etc. Meu escritório. Isso, ela já faz uns 360 aí. Mostrei também a parte externa aqui de casa no outro vídeo, tá? Enfim, hoje a gente vai ver essa parte aqui de cima. E já vi gente falando nos comentários ali. Querem ver a parte de festa, área de festas que tem aqui, um pouco mais pra baixo. Que também faz parte da nossa casa, mas fica, tipo, no terreno aqui do lado. E eu realmente não mostrei ainda, tá? E eu vou falar pra vocês que desde que eu me mudei, gente, eu não consegui dar atenção pra essa parte ali, sabe? Em teoria, ela está pronta. Mas como não é um lugar que eu uso muito, mas sim o meu marido, né? Mas ele que usa, enfim. Eu não parei pra olhar, assim, pra ver se tá tudo certo e tal. Sabe como é que tá a situação, se já tá 100% terminada ou não, tá? Mas eu acho que fica mais um assunto pra um próximo vídeo também, pra mostrar pra vocês essa parte de festas ali de baixo, tá bom? Gente, então vamos lá para mais um tour aqui pela minha casa. Bora! Gente, deixa eu falar. Aqui na nossa escada, acho que eu já comentei isso em algum outro vídeo, não me lembro. A gente tem esse paredão de pedra natural, coisa mais linda, tá? Quem fez pra nós foi em Porto das Pedras, aqui de Araguá. E assim, achei que ficou maravilhoso. Meu marido que escolheu essas pedras e assim, tipo, deu super um match, sabe? Traz essa textura legal, tá? Enfim, gosto muito. E aí também foi ideia do meu marido fazer essa abertura aqui. É, tipo, não sei se dá pra chamar a Clara Boia, porque... Não sei se é, né? Claro que ela tem um vidro ali em cima e tal, entra essa luminosidade natural, enfim, ilumina tudo. Fica bem legal. E aí, mais um lance de escadas, a gente chega aqui no nosso último andar. Aqui nós temos esse portãozinho, né, minha gente? Porque, óbvio, ele é temporário e tudo mais, tá aqui meio que, né, colocado. Mas é porque, né, com as crianças não dá pra manter. Quando eles estão em casa, a gente sempre deixa fechado. Quando eles não estão, pode ficar aberto bem tranquilo, tá? Bom, gente, então assim, ó, aqui na nossa parte de cima tem essa forma de chegar pela escada, como a gente subiu agora. Ou tem também a forma, né, de vir com o elevador que tá ali. Aí a gente tem, né, vista, enfim, tudo bem arejado. Aqui em cima nós temos quatro quartos, tá? Nossa suíte e outros três quartos. Esse aqui é o último quarto, que é o quarto, tipo assim, de visitas. Ou do terceiro filho. Eu sempre falo isso, gente, mas é só pra atrair, entendeu? Só pra atrair. Só que esse quarto, gente, eu falo pra vocês, a gente não, tipo, não terminou ele, sabe? Não finalizou. O que ele tem aqui? Basicamente, o banheiro tá, tipo, completinho e tal. E tem a cama, tá? A gente não fez móveis, não fez armário, não fez nada. Tem esse espelho aqui maravilhoso também, que é bem grande, bem bonito e tal. Mas não tem nada nele, tá? Então ele, tipo, tá sofrendo ainda espaçoso e tal. Tem umas parcursinhas aqui, são álbuns, coisa errada, que vão lá pro escritório. Ainda tem a sacada, né? Então tem a sacada, como os outros quartos também, tá? É uma delícia, dá pra abrir tudo, enfim. Mas, assim, esse quarto ainda não tem muita função, sabe? Tipo, quando, né, eventualmente você vem alguma visita e tal. A minha tia já veio, né? Que o nome brasileiro é a Simone, então, quando ela vem, às vezes ela fica aqui e tal. Enfim, mas ele é um quarto escuro. Eu sou que meus amigos saiam aqui. Enfim, tá? Mas tem a cama e tal, preparado pra receber visita, entendeu, gente? E aí o banheiro, ó. O banheiro é assim, tá? Esse aqui é o... Na verdade, a metragem, tanto desse banheiro quanto do quarto, ela é um pouco maior do que o quarto do Morro, ainda na Homem, por conta de, enfim... Como é que fala? Layout mesmo, engenharia? Planta. Planta, é. Mas, enfim, é um banheiro bem, bem, bem maravilhoso, bem grandão, enfim, bem espaçoso. E ele tá aqui também prontinho pra uso, pra quando precisar, tá? Mas vamos lá pro quarto das crianças, que eu acho que tem mais coisa... patente. Tem mais coisa legal, assim, pra vocês verem, tá? Lembrando, gente, tá? Que, assim, a casa não tá 100% finalizada. Assim, eu digo, nos detalhes, decoração, tudo, tudo, tudo não tá. Óbvio que tá maravilhosa, já tá, tipo, né? Já tá morrendo aqui tem uns dois meses, tudo mais, ó, tá? Ficamos, assim, praticamente completa, sabe? Mas sem alguns detalhes que eu ainda quero finalizar, sabe? E eu tô fazendo, assim, com calma, enfim, minha mãe tá me ajudando e tudo mais. Bom, então, gente, vamos pro quarto do Lohan. Que, assim, deve tá meio bagunçadinho e tal, é um tour bem vida real, tá? Eu falei na parte 1 que é um tour vida real, não é um tour assim, sabe? Ai, super cacazando os trinques, né? Quem sabe um dia eu faço um tour assim, mas pra poder entregar esse vídeo pra vocês logo, né? Então, pra vocês conseguirem ver do jeito que tá, tá bom? Então, gente, ó, aqui é o quarto do Lohan, tá? Ele é muito parecido com o quarto do Anaomi, que vocês vão ver depois, tá? Muda algumas coisinhas só, mas ele é muito parecido, tá? A gente tem aqui essa cama bem gostosa, que é a mesma cama que tem o quarto do Anaomi também. Então, ela é... a gente desenhou ela e mandou fazer, tá? Ela é, assim, com esse ripadinho de madeira, equipado mais largo. Com essas almofadas aqui que dão proteção também, né? E, enfim, então eles dormem aqui, tipo, super, né, esparramados. É bem gostoso, bem confortável. Aí, a gente tem um tapete aqui, tem outro tapete ali que faz sobreposição, tá? Tem alguns brinquedinhos aqui dele, enfim. Aqui também dá acesso pra sacada. E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês o papel de parede. Que esse aqui também foi colocado, acho que semana passada, retrasada, tá? Porque não tinha. E aí, claro que acho que dá um toque, né, de, enfim, mais de criança e tal. Porque tava tudo branco, mas eu achei que ficou muito, tipo, clean demais, assim, sabe? E papel de parede, papel de parede, né? A gente deixa um tempo, depois tira, troca, enfim. E aí, ele tá nessa fazezinha meio de astronauta, enfim, ele tá curtindo. Daí, a gente escolheu esse papel aqui, que eu achei que ficou bem fofo. Aqui do outro lado faz um mix de estampa com, né, o poá coloridinho e tal. E à noite, a gente liga esse tal desse astronauta, que fica muito legal. Ele dá um efeito, vocês querem ver? Será que eu fecho tudo? Tá. Então, peraí, vou fechar tudo. Olha, claro que à noite, né, aparece bem mais. Parece uma coisa meio... Planeta, assim, sabe? Estrelas e tal, enfim. Ele adora. Então, toda noite, a gente liga essa luz, ele fica aqui, a gente conta história, blá, blá, blá. Astronauta pra lá, pra cá, enfim. Ai, meu Deus, eu já peço, pessoal. Pera, gente. Aqui, então, fica o banheiro dele, tá? Mesma, né, ideia do outro banheiro que vocês viram, tá? Mas claro que aqui, como alguém usando todos os dias, né, já dá uma outra carinha. Então, a gente fez a bancada aqui, a pia, tudo espaçoso, usando os armários aqui, né, o espelho, na verdade, abre pra armário. Então, a gente consegue deixar guardadas as coisinhas de higiene pessoal, enfim, tá? Tem as gavetas aqui, aqui a gente fez pra roupa suja. Eu acho que até vou fazer um vídeo pra vocês mostrando, né, as gavetas, enfim, a parte mais, assim, de organização. Que vocês também pediram nos comentários, tá? Quem quer, escreve aqui pra eu saber. Então, tem aqui as coisinhas. Aí, aqui o box, a gente fez assim, né, uma folha fixa só, pra todos os banheiros, tá? Por enquanto, tipo, tem funcionado muito bem, tá muito prático. A banheira aqui, que ele toma banho, embora ele tá super tomando banho na nossa banheira, no nosso quarto, depois vocês vão ver. Enfim, essa, esse banquinho também a gente usa pra quando vai dar banho e tal. Então, aqui é o banheiro do Lohan, tá? Parte do barco fica pra cá. E é isso, gente, não tem muito mistério, muito segredo, não, tá? Continuar aqui pra nossa parte da sala íntima, que tem aqui na parte de cima, tá? Aqui, ó, a gente fez uma copa, tá? Tipo assim, tem a pia, tem o bebedouro, tem aqui também o micro-ondas, tá? Tipo assim, aí mamadeira, essas coisas, a gente faz tudo aqui. Dá pra fazer um chazinho à noite também, porque tem o negócio de esquentar água, além do micro-ondas, enfim, se quiser que tá ali, tá? Tipo assim, alguns detalhezinhos, né? Que a gente, tipo, não precisa descer pra fazer, sabe? Faz tudo aqui, já dá uma boa facilitada. Aí também, pensando nessa facilidade, né, no dia a dia, nós temos esse apoio aqui de serviço, tá? Então aqui, gente, basicamente, tem essa bloqueada também, tem a pia e, tipo assim, tem produtos de limpeza, sabe? Espirador, essas coisas que a gente usa aqui em cima. Então, também facilita nessa parte, não precisa ficar descendo e subindo toda vez. Tem aqui, tipo, vai recolher alguma coisa e tal, já tem o balde. Tem esse inspirador também, que é bem prático, então quando você, né, fazer uma limpezinha rápida de alguma coisa que caiu e tal, pega aqui. Aí, ó, pra cá a gente tem a nossa sala íntima, tá? Que é bem morfosa, tipo, sofazão e tal, a gente, muitas vezes, sabe, à noite, ah, ele coloca um filme, assiste um desenho com as crianças, alguma coisa assim, sabe? Concentra aqui, então, né, depois que, ah, subiu, não tem mais nada pra fazer lá embaixo, enfim, aí sobe e a gente, tipo, fica concentrado, né, todo mundo aqui. Sal, enfim, TV, bem legal. Aí, aqui, ó, fica o quarto da Naomi, tá? Deixa eu fazer um overview aqui, né? É, aqui acho que vocês conseguem ter uma noção, né, mais ou menos do andar de cima, né, então o nosso quarto fica pra cá, aqui fica o da Naomi, aqui fica a sala íntima, né, área de serviço, a nossa copa, quarto de louro e o último lá é o quarto de visitas, tá? Aí, ó, gente, o quarto da Naomi é esse aqui, que também recebeu papel de parede agora recém, tá? Ah, então já deu essa carinha, antes tava branco, né, então, de novo, achei tudo muito branco, então a gente colocou papel de parede, né, mesma coisa a caminha dela aqui, caminha não, né, camona, né, gente? Vamos combinar pela camona, tem a cama também quando a Rová dorme aqui com ela. Enfim, aqui a gente tem alguns brinquedinhos, assim, solto, sabe? Porque, de novo, a gente acabou não fazendo móveis, móveis, assim, sabe? Tipo, claro, além do armário e tal, mas não fez móveis, assim, fixos ainda, tá? Pode ser que a gente venha fazer alguma coisa, enfim, a gente tá sentindo, pode ser que eu coloque alguma coisa solta, vamos ver, tá? Mas tem essa parte que ela brinca bastante, gosta, o negocinho de lavar roupa, de passar as bonequinhas dela, enfim, tá? Já vira uma diversão. O armário também é o mesmo armário do quarto do louro, tá? Só muda um pouquinho a cor, mas é o mesmo esquema. E pra cá, ó, a gente tem o banheiro dela, que é a mesma coisa do Lohan, tá? A única coisa é que dela ainda tem o trocador que ela usa, né? Então esse trocador é um trocador bem simplesinho, que a gente... Eu não lembro se a gente trouxe ele lá da outra casa. Acho que trouxe, não lembro, tá? Porque também é temporada, enfim, então ele tá aqui, não, tipo, não atrapalha, porque põe no cantinho também, o banheiro é grande, né? Então a mesma coisa que dela tem bancada, tem as coisinhas dela guardadas aqui, e o banheiro pra cá também. Detalhes especiais. Pois é, então, essa boneca e essa Barbie, eu tô até achando que a amiga dela, né, a Clara, esqueceu aqui, porque eu não tô lembrando que isso é dela. A boneca, talvez, mas a Barbie, eu acho que eu nunca comprei Barbie pra ela, nunca me envolveu, eu acho que a amiga que esqueceu, tem que até devolver. Agora eu vou levar vocês pra lá do meu quarto, meu quarto do meu marido, né, enfim, então ele começa aqui, ó, deixa eu fechar a porta pra vocês entrarem. Abre a porta, mariquinha! Sejam bem-vindos ao nosso quarto. A gente tá aqui, ó, no nosso quarto, quem acompanha o Diário de Obra não é novidade, tá? Mas eu vou falar porque tem muita gente nova aqui. Então o nosso quarto, a gente fez um grande quarto com alguns ambientes dentro. Dentro dele tem o quê? O banheiro, o closet do Piu, o meu closet, sabe? Mas, tipo, parece um grande ambiente dividido, sabe? Então pra cá, ó, primeiro tem o closet do Piu, tá? Então vamos começar por aqui. Ele optou por o móvel mais escuro e tal, pra ficar uma coisa mais masculina, com a madeira, enfim, achei que ficou super legal. Ele, né, que escolheu da forma como ele queria, então, né, parte de camisetas, camisas, enfim, tudo pendurado, acho que, né, fica fácil pra visualizar. Tem um pouco de gaveta aqui também, calçados aqui embaixo. Aqui ele colocou essa poltona, que ficou bem legal, então, né, sinta aqui, coloca, né, calçado, essas coisas. Ele colocou esse espelho também, que eu achei que ficou bem bonito. Uma opção também que a gente tinha no início do projeto era fazer os dois lados aqui com, tipo, com armário, né? Mas ele falou que não ia ser necessário e tal, então ele quis deixar assim mais quente. Se o dia vir a precisar, dá pra fazer. Aqui tem armário também, né, a gente tem a parte de rouparia aqui, já que ele não utiliza tudo, então a gente acaba deixando aqui. Ó, e aqui também fecha, ó, tá vendo? Então, se ele quiser se isolar aqui dentro... Privacidade, né? Um pouco de privacidade. Privacidade, por favor. Aí ele fecha aqui do lado de fora, né, o lado de dentro é escuro e do lado de fora fica claro, ó, daí fica, entendeu? Bonito assim. Aí, gente, aqui, deixa eu até fechar pra vocês. Eu ia falar, eu ia colocar a mão aqui, ó. Porque, assim, eu vou fazer um tour completo pelo closet num vídeo específico só dele, porque ele merece, né, gente? Não vou fazer hoje, tá? Porque senão o vídeo fica muito comprido. Já tem gente falando que eu falo muito rápido, gente, mas se eu falar muito devagar, os vídeos vão ficar, tipo assim, entendeu? Enormes, então... E eu falo rápido mesmo por natureza. Então tá, gente, aqui é o meu closet, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então aqui é o meu closet, aqui eu tenho todas as minhas roupas, calçados, bolsas, acessórios, enfim. Aqui eu gravo bastante conteúdo também pra Lamandine, a gente faz bastante provador e tudo mais. Enfim, então aqui, gente, se vocês querem tour pelo closet, comenta, gente, comenta aqui embaixo. Se vocês querem um vídeo só de tour, assim, mostrando armário, mostrando gaveta, essas coisas. Porque eu mostro, vocês sabem que eu mostro mesmo, né? Então só comenta. Agora aqui, gente, vou até fechar pra vocês verem. Ai, como eu amo o nosso banheiro. Olha só. Então também tem a porta aqui. Dá pra abrir. Esse é o nosso banheiro, tá? Tem aqui a bancada. Deixa eu subir aqui, ó. Bancada. O lado dela e o lado dele pra cá, tá? Aí aqui fica parte de vaso. Gente, vem aqui ver o que foi. O que o Piu colocou aqui, gente. Olha isso. Esse tem um cabimento do negócio aí. Colocou o Victoria aqui. Se vai, eu até acho meio baixo. Eu não queria aquele como fácil, mas enfim, né? Aqui a gente não tem nenhuma divisória. Talvez, talvez, né? Daria pra colocar alguma coisa. Porque assim, né? Não tem muita privacidade, né? Mas enfim, eu não liga pra isso. Mas assim, às vezes dá pra colocar um ripadinho de madeira aqui. Eu não sei. Esses dias me deram essa ideia. Eu gostei. E aí, gente, pra cá, então, tem o box, né? Chuveiro e tal. A gente colocou a banheira também, sabe? A banheira até demorou um pouquinho pra ser instalada. Tinha umas questões meio que de hidráulica, sei lá. Colocaram, tá? Confesso, a gente tem usado bastante com as crianças, tá? Eu mesma, acho que eu só entrei uma vez pra gravar uma comida. Mas enfim, é legal. As crianças adoram e tal. Tá cheio de coisa delas aqui. Chuveirão aqui, tá? Bem espaçoso, bem bom. Também uma folha única aqui de, tipo assim, de box, né? E aqui a gente tem secador de toalha, que é ótimo, né? Enfim. E aqui, gente, a parte que eu mais gosto é essa bancada de maquiagens, né? Então eu tenho aqui o meu cantinho, onde eu sento, me arrumo e tal. Tem as mentes aqui, os prometinhos. Enfim, tem tudo aqui. E aí a gente colocou até isso, não faz muito tempo agora, essa tela tensionada, ela já tava projetada, né? Então foi instalada agora. E aí ela dá essa super música de frente, assim, bem uniforme, sabe? Eu acho que fica bem legal. É ótimo pra maquiagem, enfim, gravar vídeos, essas coisas. Só que ela é bem delicada. Então tem que cuidar, sabe? Cuidar bastante, porque se rasga e tal, tem que trocar tudo, enfim. E aí, gente, bora continuar pra cá, pra parte da cama e o restante aqui do quarto, tá? Então assim, ó, overview aí pra vocês. Gente, aqui é o nosso quarto, eu vou abrir. Pra vocês terem uma noção melhor, tá? Aqui, então, fica a nossa cama. A mesma pedra que a gente tem na escada, tem aqui na cabeceira da cama, né? Enfim, a cabeceira, na verdade, é um equipado de madeira, mas aí tem as pedras aplicadas aqui em cima, tá? Aí, aqui também dá acesso pra sacada. Ah, vou mostrar, não sei. Ó, a mesma telinha que eu comentei pra vocês lá na cozinha, na parte 1 do vídeo, a gente tem aqui também, ó. Então dá pra abrir num dia que é mais fresco, né? Não precisa do ar. Daí dá pra abrir e assim tem a ventilação natural, sabe? Nossa, agora tá chovendo e tá sol. Ó, gente, aqui vocês conseguem ter uma noção da nossa varanda, tá? Que ela interliga todos os quartos. Aí, olhando assim pra baixo, ó, dá pra ver a piscina, o gramadão pra lá. E aqui, ó, a nossa varanda continua nessa lateral aqui, ó. E aí ela dá acesso aqui no outro lado também. E aqui, a nossa ideia inicial era fazer, tipo, assim, um... Como é que eu vou falar? Uma área, sabe? De descanso, de não sei o quê. Colocar alguns móveis, talvez um pergolado. Enfim, alguma coisa assim. Mas, assim, não foi pra frente isso ainda, sabe? A gente não parou pra mexer nisso, sabe? Enfim, então por enquanto tá um espaço vazio, sabe? Enfim, gente. Meu Deus, será que eu mostrei tudo lá, Isa? Acho que mostrei, né? Gente do céu, eu tô com calor porque, assim, tá um bafo aqui em Jeragolá. Mas graças a Deus, né? É assim, peraí, agora é assim. Então é isso, gente, tá? Tour aqui pela parte de cima da nossa casa. É esse, tá? Se vocês têm mais dúvidas, enfim, curiosidades, né? Querem ver mais coisas, deixa aqui nos comentários. Eu também logo quero abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram sobre a casa, essas coisas. Também vou responder aqui no YouTube pra vocês, tá? Por isso, quem não me segue no Instagram ainda, gente, começa a me seguir lá. Porque daí lá a gente, né, conversa todo dia. Eu faço stories todo dia, tem rios, blá, 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 blá. Enfim, a gente tem um contato bem próximo também. Eu gosto bastante, tá? Gente, quem gostou desse vídeo, quem gostou do tour, quem gostou da minha casa, deixa muito like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Se inscreve aí, tá bom? Então é isso, tá, gente? Obrigada pelo carinho e pela companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend